Alô galera do meu canal, estamos aqui para mais uma pescaria, hoje eu estou aqui com meu companheiro Oscarzão, velho de guerra, ele acabou de pegar uma bocuda aqui, vamos acompanhar, olha que briga maravilhosa, olha lá, olha só, que maravilha gente lá, está brigando muito, olha que maravilha Olha lá, que prancha, não pega na linha não que ela vai embora, segura a linha aí Oscarzão Dá o alicate lá para ele, vai pegar na bocuda Bonito o peixe Olha só Que maravilha Demorou mais vezes né Oscar Que beleza Olha só Olha que maravilha Estamos aqui, hoje eu não estou pegando peixe Mas está valendo a diversão Companheiro já está na sombra ali Queimando um paeiro Silvana Está aqui Mas o pessoal me desanima, é isso que eu admiro E os pescador Daqui a pouco se tiver a ação A gente volta com vocês Chegou a hora de ir embora Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade Essa árvore aqui Com essa frutinha É uma árvore de jambolão Quem nunca viu falar no jambolão É essa frutinha Deliciosa Ela puxa para o jabuticaba Só que ela aperta um pouco mais que a jabuticaba E além de ser saborosa Ela é boa até para quem é diabético Olha que maravilha Olha a folha Olha aqui só Saborosa a frutinha Jambolão E vou finalizando aí Esse vídeo Com essa curiosidade Até mais Amantes da pesca